Música Fala-se muito a respeito dos jovens Y, que escolhe o seu trabalho, não se preocupam tanto com a estabilidade. O prazer é o grande direcionador das escolhas desse jovem. O setor público é muitas vezes tido como uma opção de trabalho seguro, pois os servidores podem alcançar a estabilidade funcional. Se a estabilidade e a segurança não foram um fator de atração desses jovens, como o Estado deve se mobilizar no aspecto dos recursos humanos para ser atrativo aos Y? Bom, a gente está falando de uma situação nova aqui. E, obviamente, como toda situação nova, existe todo um processo de adaptação da própria gestão da máquina pública e do próprio jovem nesse processo. Então, eu queria estabelecer alguns parâmetros e algumas condições que acontecem, até porque nós estamos vivendo também aí nessa situação um paradoxo. Primeira coisa, o serviço público tem alguns aspectos muito fortes, que é a estabilidade, que é garantida por lei, e tem a questão do concurso público. O concurso, por si só, já consegue estabelecer uma seleção interessante a partir dos profissionais que são interessados em trabalhar no serviço público. Então, essa seleção é um aspecto bom. A questão da estabilidade, ela, com o tempo, foi se distorcendo no Brasil e virou hoje uma coisa muito cultural. E eu diria que esse aspecto da estabilidade muito mais cultural, ele traz algumas coisas mais negativas, porque a gente vê a questão de expectativa da pessoa quando ela estabelece a sua relação com o trabalho. Se eu não tenho um indicador claro de que a minha ineficiência vai impactar no recebimento do meu ganho, certamente eu tenho uma mudança de expectativa que pode interferir no meu comportamento. É óbvio que isso não é regra geral, senão a gente teria que trabalhar esse aspecto e isso aí provavelmente teria mudado. Mas, claro que isso tem um peso muito grande. Quando a gente fala do jovem, o jovem buscando o seu prazer, buscando principalmente o usufruto da sua vida, a priorizar isso, e aí ele olhar a expectativa do trabalho público como uma expectativa de garantia, de salário, de estabilidade, a gente vê uma coisa meio paradoxal. Porque é justamente esse jovem hoje que entra no serviço público, ele é o primeiro a romper o contrato. Isso é uma coisa meio inédita. Eu já estive em algumas áreas públicas, onde os próprios gestores falaram para mim assim, Sidney, difícil imaginar a gente ter que gerir um profissional que fez um concurso público e pedir demissão no meio do caminho, ou entrou no processo, começou a trabalhar aqui, de repente ele pediu demissão. Isso era um fato impensável nas últimas décadas no setor público, porque não era uma realidade. Ou seja, eu prefiro garantir a minha estabilidade, eu prefiro garantir o meu ganho mensal, mesmo que eu esteja insatisfeito com o trabalho, mesmo que o trabalho não me faça me sentir útil o suficiente ou não me faça sentir que eu estou atendendo o meu propósito de vida. Então, isso aí era um comportamento anterior, aonde num país com recessão, num país com dificuldades políticas, num país que socialmente ainda estava passando por transformações, esse aspecto era muito relevante. Ou seja, tinha pessoas que realmente acabavam abrindo mão dos seus propósitos profissionais para estabelecer uma relação com o trabalho, uma relação muito mais utilitária em cima da garantia do recebimento. Esse modelo, como eu falei, já mudou. Aliás, o próprio jovem de hoje, quando ele olha o serviço público, ele olha de uma maneira diferente. Pode ser uma visão até otimista, se a gente pensar no grande número de servidores que nós temos no Brasil. Mas eu já começo a perceber, e eu sou muito otimista nessa questão, eu começo a perceber um aspecto novo quando eu vejo um jovem fazendo concurso público. Diferente de alguém no passado que talvez tenha feito concurso público pensando não na sua competência, mas sim pensando que é um lugar garantido e que ali ele não vai trabalhar muito e ele vai ganhar aquele valor garantido, eu vejo que o jovem de hoje está se seduzindo pelo setor público, claro que vendo o aspecto da remuneração do setor público, que dependendo do cargo é bastante sedutor, dependendo da posição é muito sedutor. E aí a gente tem um outro aspecto cultural que surgiu, que são as empresas que promovem a preparação para o jovem para o concurso público e evidentemente quando elas apresentam a sua competência, o seu trabalho de preparação, elas vão mostrar justamente os cargos que são ultra bem remunerados, principalmente aqueles que são muito melhor remunerados em comparação com o setor privado. Isso é um aspecto da sedução, mas eu diria que de uma maneira mais otimista, o jovem de hoje ele está olhando o setor público não só por esse aspecto, seria leviando achar que o jovem de hoje só está querendo pensar no prazer, portanto ele procura o serviço público onde ele vai poder usufruir mais da vida, fazendo um trabalho leve e ganhando muito dinheiro. Eu acho que isso aí é muito leviano e eu diria que é até muito pobre para interpretar o que está acontecendo. Eu tenho uma visão um pouquinho mais completa sobre isso, principalmente olhando e entrevistando e conversando com o jovem que aspira o trabalho público, que está fazendo concurso, que se submete ao trabalho público. Eu tenho visto que esse jovem está olhando o serviço público como um último lugar no mercado onde ele pode exercer e ser desafiado de uma maneira onde ele vê que ele pode realmente contribuir. Eu quase diria que é o jovem que está falando o seguinte, o serviço público é legal porque lá ainda não aconteceram muitas transformações, não houve muita implantação tecnológica e se eu vou lá, eu vou ter um grande ambiente para me mover e mostrar a minha competência. Ou seja, ali eu vou ser desafiado, talvez até mais desafiado do que ele seria desafiado numa grande empresa moderna, com uma gestão muito mais moderna. Ele olha nessa gestão mais moderna e fala, bom, aqui eu tenho um território inexplorado, aqui eu tenho um território onde eu vou ser apenas mais um. Ele começa a olhar o serviço público como um grande lugar onde ele pode colocar a sua competência, o seu preparo. Ou seja, ele está aspirando também mudar as coisas, ele está olhando o serviço público sob o aspecto do desafio. É óbvio que isso, colocando dessa forma, parece até meio poético, parece que é muito poliana, quer dizer, é querer acreditar num mundo perfeito. Não é bem isso, não. Olha o jovem, pode reparar, você que está no serviço público, se você conversar um pouco mais com um profissional mais jovem, que acabou de entrar, você vê que ele ainda tem esse DNA. E eu até arrisco dizer que essa centelha que o jovem tem hoje, que está entrando no serviço público hoje, essa centelha é a centelha que motivou o profissional mais veterano que está no espírito público, que está no serviço público. Essa centelha, eu acho que move todo mundo, e o jovem está movido por essa centelha. O que aconteceu é que talvez por tudo que a gente passou nos últimos 20 anos, e eu diria que o serviço público sofreu aí uma transformação enorme e vem sofrendo transformação, de alguma maneira os veteranos, boa parte deles, perderam um pouco dessa centelha ou viram que essa centelha se apagou. Eu vejo que o jovem hoje vem com a vontade com uma centelha. Agora, a gente pode fazer uma coisa com essa centelha, deixar ela apagar por conta de todas as normas, ou por não permitir uma gestão mais moderna, uma gestão mais flexível, uma gestão que impacta na liderança. O líder hoje não correr risco, ele está matando essa centelha, ou a gente pode correr um pouco mais de risco, usando toda a nossa experiência para correr os riscos corretos, mantendo viva essa centelha. É um processo, como eu disse, muito otimista, mas eu vejo o jovem entrando com essa centelha hoje, muito mais forte do que apenas o aspecto da estabilidade do emprego. Quando a gente fala do jovem, a gente está pensando que o jovem só quer aproveitar a vida. E eu acho que não é bem isso. Quando a gente olha o setor privado, eu vejo que o jovem no setor privado, ele é a primeira geração que está querendo equilibrar a vida, ou seja, ele quer estabelecer um equilíbrio de energia e de satisfação entre o que trabalha, o que ele faz para viver o trabalho dele, e também com os aspectos da vida pessoal. Se a gente for pensar bem, não é só o jovem, não. Todos nós, de alguma maneira, estamos passando por isso. Ou seja, todos nós estamos ou querendo reacender a nossa centelha, ou vivendo a nossa centelha, querendo equilibrar um pouco mais o que nós fazemos na nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal. Isso é um movimento que é muito mais forte do que apenas um setor da sociedade ou um cargo. Esse movimento é um movimento que todos nós estamos fazendo juntos, como sociedade. E ele está começando a surgir de um jeito muito embalado pelas novas tecnologias, que a gente vai vendo acontecer e, de repente, a gente nem percebe. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje em dia, é estranho falar de dia útil ou é estranho falar de horário comercial. Por conta de internet, a gente começa a ver que esses aspectos se incorporam na vida da gente de uma forma diferente. Quer dizer, eu não vou pensar num banco hoje apenas no horário que é o horário bancário. O banco hoje, de alguma forma, ele tem um atendimento 24 horas. Eu sei que no setor público, muitas vezes, os departamentos, as repartições, tem o seu horário de atendimento. Mas eu desafio você que está aí. Tenta reparar se você, de alguma maneira, não está começando a incorporar aspectos da sua vida profissional na sua vida pessoal. Seja lendo um e-mail num final de semana, seja entrando num site, sendo lendo uma notícia diferente que vai impactar na tua hora. Você começa a reparar que a gente está misturando vida pessoal e vida profissional. É evidente que isso muda o comportamento, inclusive no trabalho. Ou seja, eu vou ter aspectos da minha vida pessoal que eu vou querer exercer na minha vida profissional. Ou seja, durante o meu horário de trabalho. Por quê? Porque o trabalho invade minha vida pessoal. É justo que a minha vida pessoal, em alguns níveis, invada a vida profissional. Ou seja, a gente está querendo buscar o equilíbrio. E eu diria que o jovem, principalmente o mais jovem agora, ele está realmente nessa busca. Não quer dizer que a gente acerta a mão nessa hora. Nem nós acertamos, eles também não acertam tanto essa mão. Mas essa busca por um equilíbrio, às vezes pode ter uma leitura equivocada. Que é achar que você querer fazer alguma coisa da vida pessoal no horário de trabalho, significa você querer ter prazer apenas. Não é isso. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. Então, talvez o que a gente tem que pensar é, primeiro, tira os estereótipos passados, justificáveis ou não, e começa a olhar para o futuro com uma nova lente. A lente de que o jovem está querendo entrar, justamente porque aqui ele pode promover uma mudança mais significativa. Talvez ele tenha na centelha dele uma razão de propósito. Ele fala, bom, eu vou entrar lá, mas eu vou tentar fazer diferente. E eu acho que ele tem a chance, e tem o direito de pensar assim. O que cabe aos veteranos que já estão no mundo público, está trabalhando já no mundo público, eu diria que tem um aspecto bacana. Cabe ao veterano fazer o quê? Ajudar ele a manter a centelha acesa, e você criar uma nova centelha para você. Muitas vezes, e eu vejo alguns veteranos fazendo esse caminho, ele está redescobrindo a centelha dele no próprio serviço público. Não é muito incomum eu ver pessoas que já fizeram 20, 30 anos de trabalho público em um determinado segmento, prestando concurso novamente agora para mudar a sua forma de atuação. Seria aleviando também pensar que ele estava no serviço público, vai continuar só no serviço público, porque lá é fácil. Você que está me ouvindo sabe que não é fácil. A gente sabe que tem desafios. O serviço público tem desafios. Eu diria que dentro do mundo brasileiro hoje, eu diria que o serviço público talvez seja o que mais tenha desafio, e o que mais precisa de pessoas que queiram realmente mudar e aceitar esses desafios. Acenda a centelha e não apague a centelha de quem está vindo. e não apague a centelha de quem está vindo. e não apague a centelha de quem está vindo. e não apague a centelha de quem está vindo. e não apague a centelha de quem está vindo. e não apague a centelha de quem está vindo. e não apague a centelha de quem está vindo. O que é isso?